Tocantins, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Corta com a vara, aí vai cavar e bota na vara e vai fazer uma girau, aí vocês botam em cima no peço, todo mundo vai esquentar, aí vai bem, já cozinha, aí vai tirar, aí se vocês estão querendo comer com farinha, pega um e come, mas é bom. É como já vai de um tempo atrás, né? A importância, assim, imensa, né? A carne de peixe dos rios do Tocantins. Na ilha do Bananal, eles vivem muito mais do peixe, eles comem peixe todos os dias, peixe de toda forma, peixe cozido, peixe assado, na hora lá, sabe que a gente está pescando, come peixe. O povo paninho, o povo merrinho também gostam de peixe, né? Os apinagé e os craô também adoram peixe.